o pessoal do grisado que eu não ganho chapéu e como é que vocês estão eu tô de boa e tô tranquilamente de boa mano que hoje aí vamos mostrar mais um tênis novo que eu comprei mano e esse aqui particularmente eu comprei do meu tio tá ligado então eu nem paguei ele mas vamos pagar vamos tirar a verba do banco já cadeira essa parte gente mas eu comprei um tênis no outro é um olímpico e vamos ver qual é tá ligado eu comprei porque basicamente não serviu nele então vamos ver de qual é não sei muito bem do feedback também não usei igual o tênis que eu postei no último vídeo aí eu não usei o tênis tá ligado então basicamente vai ser um feedback novo então se você gosta de visão de tênis novo deixa o like mano não se esqueça tá ligado vai fortalecer bastante o canal então simbora tá mostrando pra vocês aí o meu tênis novo daquele jeitão então vamos adiantar aqui é um tênis olímpico né e vamos mostrar ele aí em time-lapse em 3,2 gente do céu então tá aí o meu tênis novo tá ligado um olímpicos mano isso mesmo E feito por brasileiros, tá ligado Muito top o tênis, tá ligado Igual eu falei pra vocês, eu não sei se ele é confortável ou não, tá ligado Não sei Eu só calcei um pouco, tá ligado Mas eu não sei se Se é bom assim, tá ligado Eu achei confortável o feedback inicial, tá ligado Mas, todavia, eu ainda não usei, tá ligado Então, vamos fazer esse teste, tá ligado em off Mas, de resto, um tênis bonito, mano, tá ligado E diferente por ser laranja, tá ligado Então, vai ser meu primeiro tênis laranja Se eu não me engano Esse aqui vai ser meu terceiro ou quarto olímpico, tá ligado Olímpicos Eu já tive alguns olímpicos, tá ligado Se eu não me engano, quando eu era mais novo Eu tinha New Bala, tá ligado Não sei se tá tão em alta agora Sumiu bastante esse tênis Mas eu tinha New Bala O Nike Esse foi meu primeiro Nike Que eu comprei E o resto era tudo olímpicos Era olímpicos É, basicamente isso aí mesmo Era olímpicos e mais all-star Que eu tinha Então, esse aqui, então, é meu terceiro olímpico, tá ligado Eu acho que é meu terceiro, tá ligado Não lembro se tive mais algum outro olímpico, tá ligado Eu lembro que eu tive um azul Mas, era na época que eu não gravava, tá ligado Foi na época que só tinha um canal, tá ligado Só que daí eu não gravava vídeo Então, tá aí Mais um olímpico, cilhado Que pra minha coleção de tênis novos, cilhado Aliás, eu joguei o Skecher fora O Skecher fora Porque tá furado, tá ligado O Skecher Foi um tênis muito confortável Mas, infelizmente, ele é um tênis de pano Então, qualquer coisinha rasgou, tá ligado Então, ele rasgou Infelizmente, foi de Vasco, meu irmão Foi de arrasta pra cima E aqui tá O olímpicão, tá ligado Eita porra Tomara que ninguém corte isso aí não, hein Você tá doido, hein Ficou meio estranho Mas é isso aí Até o celular é com uma bateria, mano Mas é isso aí, mano Olímpicos, tá ligado Top demais Vamos ver Seus patrampar O que eu faço com isso aqui, tá ligado Mas Teoricamente, é pra ser um tênis mais de caminhar, tá ligado Não vê de qual é Mas não foi isso Se você gostou Do tênis novo do Garencha PR Deixa o like, mano Deixa nos comentários O que você achou do novo Olímpicos, tá ligado E O que você contaria Dessa cor aqui A cor laranjada E o que você acha também Da marca Olímpicos, tá ligado Então Vamos fazendo propaganda de graça E é pra eles É isso aí, tá ligado Mais uma coisa que eu sou do vídeo Deixa o like Comenta aqui embaixo Se inscreve no canal Garencha PR Se inscreve pra ver o que Garencha PR da vida Isso mesmo Garencha PR da vida Esquece Cocô Mas então foi isso Valeu E Ficou Ficou